Não é honesto, nem de bom tom, quer dizer, utilizarmos um único artista por cima de todos os artistas Músico Mr. Bao chocou o público por finalmente apresentar-se como filho do Cristo Desmitificando assim a imagem que outrora muitos tinham sobre ele Quer dizer, aquela imagem de que ele vendeu alma Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal e às vezes no qual conversaremos de tudo o que aconteceu no domingo Páscoa De tudo o que aconteceu, com destaque, foi um assunto de Mr. Bao que disse que nasceu de novo É verdade, um dos músicos mais populares de Moçambique revelou nas suas redes sociais que nasceu de novo Ou seja, ele foi batizado, um marco importantíssimo para quem carrega a fé cristã Inclusive eu parabenizei muito ao Mr. Bao pelo feito Só que, para além de felicitações do povo, existiram aqueles que questionaram de forma provocativa que até assim isso dará efeito Portanto, fica antenado, deixe like e partilhe este vídeo Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do Youtube ou Facebook e bombar Entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial E com isso recebeu prémios também internacionalmente Fale conosco pelo WhatsApp na tela Lembre-se, saúde é coisa séria Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde Combatemos, inclusive, o peso com AG Fibre A família, em plena Semana Santa, o afamado músico Mr. Bao Decidiu surpreender a todos nós Mr. Bao publicou em suas redes sociais que é um homem novo Bao foi batizado e o mais pesado é que foi batizado em Cristo Uma informação que devido até então muitas opiniões Mas, Aaron, como assim? O facto é que, para quem conhece Bao, aliás, nem precisa conhecer de forma muito profunda Mas se você prestar atenção nos trabalhos antigos do Mr. Bao Muito provavelmente poderá entender que há lá a série de práticas que estão fora dos padrões religiosos Da fé cristã, muito menos islâmica Contudo, os mais religiosos e muito críticos Vêm sempre criticando ao Bao de que o que ele faz é muito imoral Até que um dia, um rapper e ativista moçambicano, Flecha em si, tomou a iniciativa e o coragem De ir a uma televisão dizer que sim, Mr. Bao é satanista Há afirmações estas que levantaram muita poeira em toda a internet O Mr. Bao está nesta posição que eu queria dizer Ele vai servir de exemplo para todos os artistas que estão nesse mundo Nós temos que ser honestos e sinceros Ninguém vai, do dia para a noite, exibir carros, dinheiro, casas na televisão O artista não serve para exibir carros, nem casas, nem dinheiros pelas televisões É verdade, foram mesmo afirmações muito chocantes Só que, nos últimos dias, o músico, aliás, o rapper, Flecha em si Saiu à mídia também para pedir perdão pelos seus pronunciamentos passados Só que, nem com isto, a maioria ficava convencida que as coisas estavam tudo bem com Mr. Bao E sabido antemão que o africano, sobretudo moçambicano Nunca põe sua mão no fogo quando o assunto é prosperidade No outro irmão, sempre tende a dizer que não Ah, porque Lisa, não pode ter aquilo Por que os outros não cantam? Será que os outros não cantam? Ah, porque isto, mas aquilo Ah, porque não Se tem todas as riquezas, foi o corrandeiro, foi, não sei, satânico Quer dizer, o ser humano, sobretudo nós, moçambicanos, temos muito disso Só que, desses cristãos islâmicos, nunca, em nenhum outro dia ouvi eles reclamarem Porque o seu líder é rico O seu líder anda de máquinas Enquanto eles dormem em sítios em que quando chove um pouquinho Não conseguem sair Nunca eles ouviu reclamar Dizer que não, porque é que o nosso líder sempre anda de fatos bons Porque é que o nosso líder, hein Sempre anda de carros luxuosos Até tem jato particular Alguns tem casas que valem vários bilhões Quer dizer, nunca o africano, sobretudo o moçambicano Fala isso Nunca reclama do seu líder da igreja, não Mas quando vê um irmão comum que cresceu com ele Não Sempre vai lhe fazer o que? Vai lhe dar conceitos Vai lhe associar a demônios Portanto, Mr. Ball foi vítima disto durante muito tempo E para surpresa de todos, Mr. Ball quebrou o gelo Quebrou todo o mito Mostrando que Ele Nasceu de novo Agora, não se sabe se esse nascer de novo É aquilo que conhecemos Ou é mesmo Aham Enfim Conforme vê nas imagens O que é que acha disso? Será mesmo um verdadeiro batismo? Não seria este batismo a razão daquilo que Os comentadores, aliás Os seus seguidores e perseguidores e fãs Teriam comentado nas suas redes sociais Deixem-me só ler Alguns comentários para si O primeiro comentário diz o seguinte Espero que tenhas renascido mesmo Amém, irmão Seja bem-vindo ao mundo dos batizados O outro diz Acho que é do Yas Mesmo o irmão dele Aqui nem pareces o dono da música Masing Tane Parabéns, meu cota O outro comentário é da Gina Que diz Parabéns Mas que não se trate de mistura de deuses Se assim for Que seja louvado o nosso bom Deus Mas que nunca cruzemos dois caminhos E nunca mesmo busquemos a Deus Para alcançar algum objetivo Que busquemos a Deus De espírito e alma Alguns se batizam para contrair o matrimônio E depois voltarem As palhotas Que não seja o caso Diga-se aí Que o Mr. Ball está para casar Não sei isto, mas aquilo Agora a minha questão Lá que vi este comentário é Afinal É obrigatório ter um pastor Para te abençoar no seu casamento Não pode só casar e terminar Então Como é que casam os curandeiros Se é obrigatório Como é que os curandeiros Realizam os seus matrimônios A não ser que eles nunca casam Como é que isto acontece Eu gosto de aprender Por favor, comente aí abaixo O outro comentário é este Só porque estás para casar É sabido por todos Que nas igrejas Não abençoa o cansamento De pessoas não batizadas Não batizou antes Por quê? Ejei, bauido O outro comentário é este Isso nem é batismo É molhar carreca com água É só para ter um pastor Para te abençoar no casamento Shame Ei Outro comentário diz Esse país é um meme Desde estava onde o Mr. Ball Pode ser batizado Aos 40 e tal anos Entendo isso como um teatro Visto que Em breve vai casar O gajo até convoca O nome de Deus E como grama Ei O outro comentário é deste Que diz Hoje o Mr. Ball nasceu de novo Nenhum passado dele deve ser O tocado Ou ser o motivo de inveja De ninguém As coisas antigas passaram E ele nasceu de novo Parabéns mano Que o senhor te abençoe Comentário do bem O outro diz Hoje é pela primeira vez Que eu ouço o King Ball Falando que Deus é bom Uau Parabéns King Ball O outro diz Que esse renascimento Te traga muita humildade Não queremos mais Que se repita o que aconteceu No ano passado Na marcha Em homenagem A Humano A Zagaia Amém O outro comentário Diz que isto é muito plausível E interessante de ouvir Que esse batismo Seja no espírito E traga um impacto No corpo de Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém Enfim São muitos comentários Família São muitos comentários Quer dizer Uma publicação Que já tem mais De um milhão De alcance E arrecadou Mais de 45 mil Gosteis E mais de 3 mil Comentários O que significa Que mesmo alcançou Impactou Quer dizer Todo mundo Estava à espera Disto E finalmente Parece que o dia chegou Sendo fantoche ou não Peço que me diga Aí nos comentários O que você acha também Desta surpresa De Mr. Bao E dizer que por hoje é tudo Fique bem Sem esquecer Que nem todo famoso É rico Também por nenhum Três felicidades Mas Faz tristeza E tchau